A incontinência urinária é uma doença que muitas vezes provoca vergonha, mal-estar, tem várias causas e atinge principalmente mulheres acima dos 50 anos de idade. Para falar um pouco sobre o tratamento, nós convidamos a fisioterapeuta especialista nessa área, Kelly Coelho. Tudo bem, Kelly? Oi, tudo bem? Como está? Tudo jóia. Bom, vamos explicar para o pessoal, o nome é meio difícil, né? Incontinência é quando a mulher consegue segurar o xixi. Exatamente, quando ela tem uma perda de urina involuntária e acomete homens, mulheres de diferente faixa etária. Nós temos diferentes tipos de incontinência urinária. Hoje, o que mais acomete as mulheres é incontinência urinária de esforço. Então, a mulher perde a urina quando ela vai fazer um esforço mínimo, como pegar um objeto, como tossir, espirrar ou durante atividade física. Só que nós temos outros tipos de incontinência também. Que a mulher, ela não consegue segurar até chegar no banheiro. Mulher não, mulher e homens, né? Que não consegue chegar até no banheiro ou sem razão óbvia. A hora que ela percebe, ela já está molhada. Então, e toda essa perda, independente do tipo, independente da severidade, da incontinência urinária, gera uma alteração muito grande na qualidade de vida, levando essa mulher ou esse homem a um isolamento social. Então, ele, a mulher que ela, ela deixa de fazer coisas que ela estava acostumada, como o fato de ir numa igreja, ir num shopping. Tudo bem que agora não estamos podendo, né? Mas, assim, ela deixa de fazer o que agradava. Pela vergonha dela estar com medo de levantar, de repente for cantar, de repente vai pegar um objeto no chão e perder a urina. Então, é um incômodo higiênico e social muito grande pra ela. O que que leva à incontinência? Alguma coisa que a pessoa não cuidou? O que que pode levar a isso? São várias causas que levam à incontinência. Depende do tipo, né? Mas, o que é mais conhecido, a incidência, ela é maior em mulheres acima, realmente, de 50 anos. Só que hoje a gente vê muitas mulheres mais jovens, né? Vemos homens com a incontinência urinária. Só que com o envelhecimento, né, eu sempre brinco, eu falo, nós trabalhamos no corpo todo e esquecemos dessa musculatura. E que ela é extremamente importante da gente fortalecer. Por quê? A incontinência urinária, quanto a incontinência fical, a disfunção sexual, ela está muito envolvida com a musculatura do assoalho pélvico. Que é essa musculatura que é nesse osso abaixo, que vai do osso abaixo da barriga até aquele último ossinho, que nós falamos do cóccix. Então, essa musculatura, ela sustenta todos os órgãos pélvicos e ela também ajuda nesse processo de controle urinário, controle fecal, durante o ato sexual, né? E quando a mulher engravida, né? Pelo menos ali, 9 a 11 quilos que ela está sustentando. Então, precisa trabalhar muito o treinamento dessa musculatura. E hoje, Elayne, nas últimas pesquisas, mais de 35% das mulheres não sabem contrair essa musculatura. Então, ela não consegue, sem falar da força, isso ela não tem a conscientização dessa musculatura. E a gente, analisando os pacientes, a gente vê que o paciente, ele não tem a força suficiente para aguentar. Igual, um exemplo, o fato de tossir. Então, hoje, a fisioterapia é a primeira linha de tratamento. Tanto na prevenção, quanto no tratamento de incontinência urinária. É importante lembrar que, não tendo a prevenção, em alguns casos, pode ser necessário até cirurgia mais pra frente, né? Exatamente. Em muitos casos, tem que ir pra cirurgia. É por isso que a gente sempre fala. Às vezes, o paciente chega pra mim e fala, mas quando eu percebi, era uma gotinha ou outra, usava um absorvente diário, não me incomodava. Não procurei tratamento. Chegou a procurar o tratamento quando já estava num grau de severidade alta. Daí, é mais difícil o tratamento, né? E muitos pacientes têm que evoluir mesmo pra uma cirurgia. A partir de que momento é legal fazer essa prevenção? Tem uma idade específica? Como é que funciona? Não. Na verdade, o programa de treinamento de assoalho pélvico, ele deve ser feito independente da idade. Porque hoje, nós tivemos até uma pesquisa recente, que nós fizemos com os alunos aqui da instituição, que grande parte dos atletas de alto impacto, eles têm a incontinência urinária. Então, assim, independente da idade, tem que fortalecer essa musculatura. E, como eu falei, além da conscientização dessa musculatura, é muito importante mudar alguns hábitos. Porque o fato da gente, muitas vezes, sentar erroneamente no banheiro, não respeitar o período, a fisiologia mesmo, de todo esvaziamento, isso vai alterando, proporcionando uma incontinência urinária. Segurar muito, por exemplo? Não. Não deve. Em torno de duas a três horas, você ir no banheiro, né? Tem o posicionamento, né? É apoiar os dois pés, se possível, até elevar um pouquinho os pés, fazer uma leve inclinação, onde eu vou ter o esvaziamento completo da minha bexiga. E o problema é que nós não fazemos isso, né? A gente nem sabe disso, né, Kélia? Esse é o problema. A gente nem sabe que tem todo esse processo que pode ajudar, né? Exatamente. Por isso que hoje a gente faz esse treinamento de assoalho pélvico. Então, o primeiro passo é essa mudança comportamental. Depois a gente, pra achar essa musculatura, depois sim, fortalecer os tipos certos de musculatura. Igual um exemplo, a gente treina as mulheres que ela tem que contrair essa musculatura antes de tossir. Pra ela não ter a perda. Isso depois acaba se tornando automático. Mas muitas mulheres perdem a tossira, da risada, né? Então, a gente tem que trabalhar. E com a chegada da pandemia, nós tivemos que nos adaptar, né? A utilizar a tecnologia pra poder assistir os nossos pacientes. Então, nós temos ferramentas tecnológicas fantásticas pra gente utilizar neste momento de pandemia, que eu venho utilizando, venho orientando os pacientes, exatamente pra gente trabalhar tanto a prevenção quanto o tratamento da incontinência. E o tratamento, ele traz resultados, assim, ao longo do tempo, quando a pessoa não tá com uma coisa tão severa? Na verdade, assim, a gente consegue ter até o mesmo quadro de incontinência com o paciente, com até mesmo graus mais severos. Mas depende muito da causa. Então, porque não é só a musculatura envolvida. São fáceas, são ligamentos, é a parte da inervação. Então, depende muito. Colágeno, elastina. Então, depende da causa da incontinência. Mas nós temos um sucesso. Hoje nós temos tecnologias pra nos auxiliar neste tratamento fantástico. Que maravilha. E aí a pessoa que, de repente, quiser começar, ou quiser saber um pouquinho mais, pode fazer contato contigo. Pode, pode. Gente, eu tenho feito, né? O nosso conselho liberou, né? Pra nós fazermos a fisioterapia digital. Então, eu tenho feito esse teleatendimento. E nós temos aplicativos, inclusive, desenvolvido por uma fisioterapeuta paranaense e que é conhecido em mais de 20 países. É um aplicativo muito interessante, muito interativo e que vem me auxiliando muito. E assim, os resultados são bastante promissores. Promissores animadores, né? É lógico que, como qualquer atividade física, como qualquer programa, exige uma adesão do paciente. Então, ele precisa estar fazendo, diariamente, por um período, essa atividade. Mas a gente trabalha com esses exercícios, tanto na prevenção, quanto no tratamento da urinária, da incontinência urinária, da fecal, da disfunção sexual, das mulheres que, não só que pretende ter um parto normal, mas que quer ter uma gestação tranquila, sem essa perda urinária. Grande número das mulheres que tem, após a gestação, tem essa perda. Então, dá pra se prevenir. É o melhor remédio, né? É cuidar, né? É cuidar. Exatamente. A gente nem sabia que tinha o músculo ali, né? Exatamente. Então, às vezes, quando eu vou conversar com o próprio paciente, ele fala, nossa, mas eu não sabia que existia essa musculatura, né? Não, é ela que sustenta. Então, assim, e é importante conhecer essa musculatura pra poder fortalecer. Não tem como a gente fortalecer sem a gente saber onde que ela está, né? Exatamente. Pessoal, eu te encontro em redes sociais. Em redes sociais, aqui na instituição. Sou professora do curso de fisioterapia aqui da Unicesumar. Legal. É Kelly Coelho. Kelly Coelho. Exatamente. Então, tá jóia. Se tiver dúvida também, pode a gente contactar, né? Pode contactar, que eu tô aí pra orientar o que é o mais importante nesse período e a gente orientar. A gente tem feito bastante orientações também de vários profissionais na área da saúde que estão na linha de frente da pandemia, que estão ficando muito tempo, sem ter condições de ir ao banheiro, né? Sem tomar água. Então, a gente tem orientado bastante. Então, podem me contactar. Tá certo. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Tchau.